Vamos construir o Templo de Salomão? Que tal ter uma maquete do Templo de Salomão de acordo com o relato bíblico, incluindo aí a parte interna com o santuário e o santo dos santos? Essa maquete faz parte dessa publicação, que tem aí o pôster, a revista e uma maquete para montar. Esse é o pôster, com a visão do templo. E aí a revista, então, com o contexto histórico do período do Império, a estrutura governamental de Davi e Salomão, a questão do louvor, como é que funcionava, também a construção do templo, e bem ilustrado esse material. E aí no final também, como fazer essa maquete. Muito importante na hora de montar é seguir exatamente a ordem que é orientada e também conferir os números onde você vai colar. Essas aí são as seis folhas que compõem, então, a maquete que vai ser montada. Materiais fundamentais, cola, régua e tesoura. Não precisa nada além disso. A primeira coisa, assim, antes de recortar, é fazer os vincos em todas as linhas pontilhadas magenta. Magenta, alguns costumam chamar de pink. Então você tem que fazer bem vincado esse material para quando dobrar, ele dobrar certo. Senão, isso aí pode sair bem torto se não fizer esse processo primeiro. Então, antes de tudo, vincar todas as folhas. Isso é fundamental nesse trabalho aqui. Aí já concluíram, então, todas as seis folhas com os vincos feitos. Vamos começar, então, a montagem da folha A. Vamos recortar as duas colunas e os capitéis. E vamos fazer a montagem delas e aí reservar. Deixar guardado para depois incluir na maquete pronta. Trabalho primeiro de recorte de todas as peças, direitinho. Depois de recortado, então, fazer a dobra em cima do vinco que já foi feito antes. E aí, então, fazer a colagem. Sempre que colar, usar cola branca, preferencialmente, e ficar algum tempo pressionando até ficar bem firme. Isso aqui não vai colar de primeiro. Então, você tem que ir ajustando, colar e deixar a cola prender bem antes de dar sequência ao material. Por isso que é um trabalho de bastante paciência também. De uma hora para outra vai ficar pronto. Aqui a sugestão até de usar um lápis para ir firmando bem a colagem na parte de baixo. E aí, depois de feita a estrutura principal, então colar o capitel em torno dele. Depois repete o procedimento na outra coluna também. Aí as duas colunas prontas. Então, a segunda peça, da mesma folha A, nós vamos recortar e montar os quilubins e as asas. E também vai ser reservada essa peça aqui. Depois de todos recortados, então, começar a colagem. Sempre observando o local da numeração certa. Fazendo as dobras todas, passando a cola. E aí, fazendo a colagem, esperando um pouquinho. Você segura o ponto colado, espera dar uma secadinha e passa para o ponto seguinte. Então, montada um dos quilubins, já montado. E aí faz a montagem do segundo quilubin, da mesma maneira. E aí, então, a dobra das asas, posiciona de acordo com a numeração, tomando cuidado nisso. É bem importante que o mundo seja sempre igual. E procede, então, a colagem das asas para unir essas peças dos quilubins que vão depois dentro do Santo Bissanço. E os dois quilubins prontos para aplicação. Então, na folha B, nós vamos recortar e montar o piso do Santo dos Santos e colar nele os quilubins. Então, a partir daí, já está pronta essa parte e deixa ela reservada. Na folha B, nós vamos recortar e montar a arca e o incensar e colar a arca entre os quilubins. Então, deixar a arca pronta. E essa parte do Santo dos Santos, ela vai estar pronta a partir de agora, reservada para ser aplicada depois. Também da folha B, vamos recortar e montar a escadaria do Santo dos Santos e também deixar reservada para a montagem posterior. Na folha B, também recortar e montar as paredes do Santo dos Santos e do Santo dos Santos. Começando pela montagem da parede do Santo dos Santos, fazendo o corte da portinha, as dobras e deixando pronta. As dobras laterais, eu deixo pronta também das abas e principalmente do topo ali. Essa aba é colada sobre si mesmo ali para reforçar a parte de cima. Depois, o mesmo processo com essa parede aqui. Ela tem uma parte chatinha, você vai ter que furar no meio porque é ali que fica a porta da entrada do Santo dos Santos. Ela é mais alta e é bem no meio, então não tem como cortar do canto e sim no meio. E aí também é a mesma coisa, o reforço. Aí reserva essas duas peças. Na folha A e B, então vamos recortar a lateral esquerda e a lateral direita, fazendo as dobras, colando os reforços no topo. Vamos dar uma olhada aí nesse reforço. Esse topo aí, que é colado sobre si mesmo, que nem as outras abas. E aí eu sugiro colocar alguns bíblos para apoiar e esperar secar, porque senão a tendência dessa aba é ela se abrir. Então, para ficar bem firme e colado, coloca uns bíblos aí para reforçar. Pode até dar uma reforçada com a mão para garantir bem a colagem. E depois une as duas peças para formar toda a estrutura principal da nave. Deixa reservada. Agora nós vamos começar a unir essas peças que fizemos. Primeiro o piso e a parede do Santos e do Santos. Vamos deixar ele unido nessa peça principal. E depois juntando também a escadaria na parede do Santos e do Santos. Então nós vamos ter essa primeira peça pronta para aplicar no restante. Feito isso, nós vamos unir então essa parede do Santos e do Santos na estrutura já montada. Primeiro passa a cola em uma das laterais. E cola em uma dessas laterais aí. Deixa bem firme antes de dar sequência. Depois faz a colagem na parte de trás apenas. Une a parte de trás e deixa ela bem firme também. Para finalmente então fazer o fechamento no restante dessa estrutura colando o outro lado. Gasta algum tempo firmando bem, esperando secar para isso estar bem certinho. Agora vamos para a segunda parte que é a parede do Santos e do Santos. Que vamos colar na estrutura já montada. Mesma coisa, primeiro cola um dos lados, passa a cola e já firma ele. Para depois fazer a colagem do outro lado, como estamos vendo aí. Terminado isso, então cola a parte da frente e está pronta a estrutura montada. Para concluir, fixa as asas dos querubins nas paredes de trás. Da folha C, então vamos recortar e montar os carrinhos de bronze e reservar. Essa é uma montagem de 10 carrinhos, então ela é bem simples. É apenas seguir a numeração e fazer a colagem, não tem muito segredo. Da mesma folha, vamos recortar então as mesas e os candelabros e também reservar. Da mesma folha, então sobrou o teto das câmeras laterais, que é o que nós vamos recortar e montar aqui. Tem que apenas cuidar que as dobras da colagem delas são para baixo, enquanto que essas rebarbas ou acabamentos são para cima. Para finalizar, então, primeiro a colagem dos campos dessas peças, para deixar a peça montada. Então vamos recortar e montar as paredes das câmeras laterais e depois unir essas peças aí. Isso aí vai ser unido depois àquele teto que acabamos de montar e deixamos reservado. Agora vamos unir o teto e as câmeras laterais para fazer essa montagem. A ideia é colar primeiro a parte de trás, essa parte menor. Aí fica mais fácil de centralizar e acertar toda a peça, porque senão depois pode ficar um pouco torto. Então cola primeiro a parte lateral, dos fundos, depois a parte lateral, uma delas. Deixa bem firme, bem colado. Daí corta, cola a outra lateral maior. Deixa também bem firme e montado. E aí finaliza colando as partes da frente dessa peça estrutura. Agora nós vamos unir essas duas peças grandes que montamos. e é bem simples, na verdade você só tem que passar a cola na parte das câmeras laterais e aí em cima de uma mesa alinhar as duas e empurrar fazendo a colagem. E depois ter a paciência de ir firmando bem os pontos de colagem, por baixo, do lado, até ficar bem seco e bem firme. Gasta um bom tempo aí firmando essa estrutura, que é a parte de colagem quase que principal. Da folha E, nós vamos recortar o mar de bronze e os carrinhos restantes, montar isso tudo e deixar reservado. O mar de bronze é que tem algumas peculiaridades de colagem. Na hora de fazer a colagem, talvez você precise usar uma tesoura ou um lápis para dar uma boa firmada nessa peça que talvez ela se abra. Então, gaste um pouco de tempo aí firmando bem essa estrutura. E depois colando a parte de cima nessa base. Da folha E, então vamos recortar a base do templo e colar nele aqueles candelabros e as mesas que a gente já tinha colado lá no início. Então é importante colar primeiro isso aqui, porque senão depois não vai ter acesso por dentro do templo. E agora fazer, então, a colagem dessa base no próprio templo. Primeiro passando a cola em todas as abas da base e aí aplicando, então, a base. Mesma coisa, vai firmando bem a colagem com as mãos. Pode usar uma régua se precisar, mas é importante deixar bem firme a colagem. E aí, no final, então, aplicar as colunas de bronze que tinham sido reservadas no início dessa montagem. Na folha F, agora, vamos recortar a escadaria e as três peças do altar. Então, nós vamos fazer a montagem do altar. Está ele já recortado, preparado, e vamos fazer, então, a montagem de cada uma delas. Cada um desses formam uma peça quadrada. E aí, elas já montadas, então, só fazer a colagem de uma sobre a outra. Bem importante aqui seria colocar, talvez, um livro para fixar até secar bem. Enquanto isso, enquanto está secando, monta a escadaria e aí faz a colagem da escadaria nessa estrutura, começando pela parte de cima e depois aplicando o resto das colagens. Está aí pronto, então, o nosso altar. Então, da folha F, vamos recortar e montar o teto do templo. Essa é uma colagem um pouco mais complexa, com dobras invertidas. Então, eu sugiro fazer primeiro as dobras todas para depois, então, fazer o corte dessas rebarbas. Senão, depois, é meio ruim de dobrar. Então, primeiro, fazer a colagem das abas que vão fechar a estrutura nas pontas. E aí, então, fazer a colagem final dessas laterais menores. Depois de feitas as laterais menores, aí fazer a colagem final, então, das laterais maiores. Aqui tem um detalhe. Isso não vai segurar sozinho na primeira colagem. Minha sugestão, então, é primeiro tentar firmar bem, eliminar a rebarba de cola e aí aplicar alguns grampos de roupa para segurar essa estrutura até ficar colado firme. Senão, isso aí vai acabar soltando. Dos dois lados, o mesmo procedimento. Faça a cola, coloca os grampos e deixa secando. E finaliza colando os cantos do teto. Enquanto o teto vai secando, então, pega as peças que sobraram e faz a montagem dos personagens que compõem a cena. Depois, retira os grampos e alinha bem as laterais do teclado e deixa bem firme essa estrutura. E aí vai estar pronto para aplicar em cima do teto. E aí o nosso templo de Salomão está pronto. Salomão está pronto. Fez pecado pra me resgatar.